Somos do Grupo Espírita Emmanuel e queremos contar histórias para evangelização infantil, autoria de Jarbas Correa, baseada em músicas infantis do Espírito Seresteiro Amigo, que foram psicografadas pelo médium Manuel Gonçalves. Amar a Deus e ao Próximo Era uma vez um homem chamado Seu Tomé. Ele não acreditava em Deus, porque sempre dizia Se eu nunca vi Deus, como é que eu posso ter certeza que Ele existe? Ele não era mau, apenas achava que não valia a pena se preocupar com isso, que bastava ser uma pessoa honesta, trabalhadora e tudo bem. Dizia sempre, o que importa é não fazer mal para ninguém e acabou. Todo dia de manhã, quando Seu Tomé acordava, ele abria a janela e via um lindo passarinho, que passava voando de lá para cá, sempre com alguma coisinha no bico, alguma semente, pedacinho de fruta, algum matinho. Ele pensou, que passarinho mais lindo, até que seria bem legal se eu conseguisse prendê-lo na minha gaiola dourada para colocar no meu jardim em meio às flores, para todo mundo ver. Então, decidiu preparar uma armadilha. Colocou a gaiola pendurada numa estaca de madeira no jardim. Colocou comida de passarinho dentro e deixou a portinha aberta. Então, ele deixou a armadilha pronta e não deu outra. O passarinho passou voando, viu a comidinha, entrou para pegar e... Zaz! Seu Tomé, que estava escondido, fechou a portinha da gaiola. E o passarinho ficou preso. Seu Tomé ficou todo contente. Eba! Consegui! A partir de então, ele mostrava o passarinho para todo mundo, orgulhoso do que fez. E ele dizia, venham ver que belo passarinho eu peguei e como ele canta alto. Mal sabia ele que o coitadinho cantava de desespero. Uma coisa interessante, seu Tomé notou. Depois que ele colocou a gaiola do passarinho em seu jardim, as flores começaram a murchar antes do tempo, por mais que ele cuidasse bem delas. Alguns dias depois, seu Tomé foi dormir, para variar, como sempre, deitou na cama e nem orou antes, porque ele não acreditava em Deus. Mas, nesta noite, ele teve um sonho assustador. Na verdade, um pesadelo. Sonhou que estava andando em um lugar escuro, que tinha pássaros enormes voando acima de sua cabeça, pássaros maiores que um avião, maiores que um caminhão. E tinha também flores enormes, maiores que ele. E elas pareciam estar zangadas. Ele se sentia pequenino, indefeso naquele lugar. Foi andando, passando no meio das flores. E, de repente, elas começaram a cantar. Passarinho, ventando ao seu rio, para vender seus filhinhos, mas o homem não aprescou, a maiola, o aprescou. Passarinho, ventando ao seu rio, para vender seus filhinhos, para vender seus filhinhos. A maiola, o aprescou. Ele canta todos os dias, e manhã, a lita, o aprescou. Ele sabe de seus filhinhos, é querido, não sabe o ar. Ele sabe de seus filhinhos, é querido, não sabe o ar. É querido, não sabe o ar. Depois disso, ele ouviu um barulhão vindo do alto, igual a um de um avião que estivesse caindo. Olhou para cima e viu um enorme pássaro que mergulhava em sua direção para pegar. Ele saiu correndo, tão rápido que até deixou seus sapatos no lugar. Os calcaiares batiam nas costas de tanto que ele corria e gritavam, Mãe! Ele então viu uma casa com um portão de grade aberto e entrou correndo. Porém, assim que ele entrou, o portão de grade fechou e ele percebeu que tinha caído numa armadilha. A casa era, na verdade, uma enorme gaiola dourada e ele estava preso. Para piorar, o enorme pássaro pegou a gaiola com ele dentro e voou para muito alto. E ele, que morreu de medo de altura, se pôs a berrar feito criança. Mãe! Socorro! Foi aí, no auge do seu desespero, que se lembrou que sua mãe lhe dissera, quando ele ainda era criança. Que Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E que, quando somos irmãos de todas as coisas, pessoas, plantas, bichinhos, jamais deveríamos fazer qualquer coisa para eles que não gostaríamos que fosse feita para nós. Lembrou-se também da oração que a sua mãe lhe ensinou e se pôs a rezar dentro da gaiola, lá no alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O tom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, pois teu reino, poder e agora, para hoje e sempre. Que assim seja. Foi então que despertou assustado, com o coração disparado no peito. Pulou da cama, foi até o jardim e soltou o passarinho. Voltou para a cama e conseguiu dormir sossegado. Quando acordou, abriu a janela. E quem passou voando todo feliz? Isso mesmo, o passarinho. Então, ele pegou seu violão e cantou. Hoje, acordei de manhã. Dizendo ao ar, pois a gente, que a vida é presente, que Deus nos dá. Boa, 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 passarinho. Vai viver aos seus filhinhos, que gostamos de você. Pai, Deus, seus filhinhos, que a vida é feita, para a terra viver. Depois, abriu a porta e foi ao jardim. E viu que suas flores tinham ganhado vida. Estavam com as cores mais fortes e pareciam muito felizes. Ele pegou o regador e, enquanto as regava, cantou. Aqui no meu jardim as flores estão contendo escondendo a sofrer. Não sei se para mim não sei. Veio que também deu o sorriso. E vai cá, não seria um pouco, pouco alegado. Se não venha o calor, pode queimar. Se não venha o calor, pode queimar. E vai cá, não seria um pouco, pouco alegado. Se não venha o calor, pode queimar. E não deu o dar-lhe as flores estão contendo escondendo a sofrer. E vai cá, não seria um pouco, pouco alegado. E vai cá, não seria um pouco, pouco alegado. E a partir daquele dia, viveu em paz e feliz. Orando todos os dias, amando a Deus, respeitando todos os seres que viviam à sua volta. E sorrindo para a vida, como se fosse novamente uma criança feliz. Quando lá no céu a estrela brindar, as crianças vão cantar. Quando lá no céu a estrela brindar, as crianças vão cantar. Quando lá no céu a estrela brindar, as crianças vão cantar. Quando lá no céu a estrela brindar, as crianças vão cantar. E vai cá, não seria um pouco, poco alegado. E vai adornar com uma criança. A estrelas do mar, as crianças não cantam Tanto a estrelas do mar, as crianças não cantam O Pai é o seu partir, só que a mim morir E a esperança, as crianças não escorrem O sorriso da criança, é o que Deus faz bem Ela é toda a alegria, a batata que não tem O sorriso da criança, é o que Deus faz bem Ela é toda a alegria, a batata que não tem A batata que não tem Ela é toda a alegria, a batata que não tem Ela é toda a alegria, a batata que não tem